Quem manda aqui sou eu E aquele papo que tu deu, desfrutava com as amiga Falando que nunca ia me esquecer, que eu era paixão, amor de sua vida Agora tu bate no peito dizendo bem alto que já me esqueceu Mas ontem me viu com outra, bateu neurose, quase enlouqueceu Tá com saudade é só falar, sabe que pra elas são muito importantes Quem é o bravo aí? O bravo tem nome, é o DJ que te conta Tu pode ter varo na pista, mas tem recaída se escuta meu nome Sabe que eu sou interessante, famoso, magrinho que porta pra santa O bravo tem nome, é o DJ que te conta O bravo tem nome, é o DJ que te conta O bravo tem nome, é o DJ que te conta O bravo tem nome, é o recostar que te come Tu pode ter varo na pista, mas tem recaída se escuta meu nome Sabe que eu sou interessante, famoso, magrinho que porta pra santa O bravo tem nome, o bravo tem nome, o bravo tem nome, pô Pra me escuta falar da amiga até o escote, né? Porque tá ligado que o bravo tem nome Quem manda aqui, quem manda aqui, quem manda aqui sou eu E aquele papo que tu deu, desfrutava com as amiga Falando que nunca ia me esquecer, que eu era paixão, amor de sua vida Agora tu bate no peito, dizendo bem alto que já me esqueceu Mas ontem me viu, com outra bateu neurose, quase enlouqueceu Tá com saudade é só falar, sabe que pra elas são muito importantes Quem é o bravo aí? O bravo tem nome, é o DJ que te come Tu pode ter vários na pista, mas tem recaída se escuta meu nome Sabe que eu sou interessante, o famoso magrinho que porta o tração O bravo tem nome, é o DJ que te consa O bravo tem nome, é o DJ que te consa O bravo tem nome, é o DJ que te consa O bravo tem nome, é o recostar que te come Tu pode ter vários na pista, mas tem recaída se escuta meu nome Sabe que eu sou interessante, o famoso magrinho que porta o traçante O bravo tem nome, o bravo tem nome, o bravo tem nome, pô Obrigado.